Hoje é dia mundial do Alzheimer. A data foi criada para divulgar um remédio importante, a informação. O número de pessoas com a doença está crescendo junto com o envelhecimento da população. Mas os tratamentos ainda são pouco eficazes. Por isso, só mesmo com muita orientação e paciência, é possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes e das famílias. Já havia algum tempo que a avó da Priscila estava tendo lapsos de memória. Até que um dia ela ficou em casa sozinha e decidiu fazer o almoço. O susto começou aí. A questão mais grave, que a gente ficou muito assustado, foi a questão de colocar, acender o fogão, a boca do fogão para poder cozinhar. E aí ela deixar lá 30, 40, até uma hora o gás aceso e a gente não perceber. Quando foi ver, já chegou até dia de praticamente gastar um meio botijão de gás. Dali em diante, as coisas não foram fáceis. A família precisou de tempo para se adaptar à nova condição da dona Clarice. É muito difícil porque até a gente entrar no... se habituar na doença deles é bem complicado. Esse caso se refere a pessoas que sofrem da doença de Alzheimer, o tipo mais comum de demência que existe no mundo. Atinge 30% da população brasileira acima de 80 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. No país, a estimativa é que existam 1 milhão e meio de pessoas com Alzheimer. 100 mil novos casos diagnosticados por ano. A gente deve prestar atenção principalmente para falhas, o principal no início é falhas na memória, geralmente, mas nem sempre. Então, esquecimentos de coisas atuais, a pessoa com dificuldade de gravar informações novas. Então, a diminuição da memória recente é o que deve chamar atenção. Não existe cura para o Alzheimer, mas há estímulos que conseguem retardar o avanço da doença. A pessoa, com o tempo, vai perdendo a habilidade de fazer corretamente as atividades do dia a dia. Mas ainda, muitas vezes com alguém do lado, às vezes a pessoa dá uma pequena dica, lembra um detalhe. Com o estímulo, a pessoa ainda consegue fazer grande parte das suas atividades por ela mesma. Então, tem que estimular ainda que a pessoa continue independente o mais tempo possível. O principal alerta dos especialistas sobre como cuidar de uma pessoa com Alzheimer é nunca recorrer à racionalidade. É que muitas vezes as famílias acabam tentando conscientizar e trazer a realidade, mas aí acaba se tornando uma tentativa frustrada. A forma ideal de se tratar uma pessoa com essa doença é utilizar de estratégias. Ah, Pri, eu quero voltar para casa, por exemplo, mas já está em casa. Como é que você faz? Qual é a estratégia que você usa para convencê-la sem estressá-la? A gente concorda, apenas concorda. Fala, não, realmente a gente tem que voltar para casa. Aí eu seguro no braço dela e dou uma volta no quintal. Eu duro que é assim mesmo, para não deixar ela nervosa. O tratamento mais adequado pode ser definitivo para proporcionar uma vida digna a essas pessoas. E ela está ao alcance das mãos, no cuidado e no abraço, que significa que naquele aconchego estão seguros. Além de ser parente, a gente é muito humano, sabe? Olhamos para ela assim, não é nem por ser assim do sangue, mas assim por ser humano mesmo. Porque eu acredito que pela humanidade deveria ter pessoas que viessem abraçar mais a pessoa diagnosticada com Alzheimer. Então, vamos lá.